Toca o berrão então, então, Ricardão, vamos homenagear aí a fazenderada sul-matogrossense. Essa boiada veio lá de dois irmãos do Buriti, é isso, Marquinhos? Verdade, viu, Marquinhos? Veio aqui da fazenda Bruta Azul, de dois irmãos. Fica aqui bem na frente do posto corrente ali, Marquinhos. Essa boiada top. Deixar um abraço a todos lá, com o Norberto Soaresley, toda a família, toda a equipe da fazenda. É um grande parceiro da nossa, viu, Marquinhos? Tem escalas semanais, já de primeira, fazenda de rastreada. É uma fazenda que ela é trade-list, viu, Marquinhos? Deixar um grande abraço a todos, agradecer pela parceria, que veio o ano inteiro. Deixar um abraço para o Gerro, do seu Norberto, o Lucas, todos lá da propriedade, viu, Marquinhos? Show de bola, viu? Parabéns aí a todos da Gruta Azul pelo belo trabalho. Boiada cachuda, né? Grossa. Rapaz, 22 arrobas, quase 23 arrobas. Parabéns aí a todos. Meu carão Eker, mais algum recado aí para a fazenda de rastreada nessa reta final de ano? Marquinhos, deixar um abraço a todos, desejar um feliz Natal, um próximo ano novo a todos, os parceiros, amigos, todos que acompanham aí o Giro do Boi. Deixar um abraço a todos vocês aí, dar um parabéns por esse programa, que já está iniciando mais um ano, né, Marquinhos? Isso aí. De muita informação, parceria, é muito gratificante isso aí, viu, Marquinhos? Deixar um abraço a todos, dizer que estão todos aqui de disposição, tomar um café, tanto Unidade 1 quanto Unidade 2 também, que é aqui onde eu estou hoje, na verdade, né, Marquinhos? Então, abraço a todos aí e agradecer. Show de bola. Forte abraço para você. Bom fim de ano, bom Natal, se a gente não falar, viu? Bom ano novo. E 2024 reserve muitas coisas bacanas para a nossa pecuária. Abração, meu querido. Amém. Obrigado. Fica com Deus.